Será? Não, Srta. Vamos jogar. Até o orfo falou. Agora é hora. Se agora é hora, a gente acaba agora. Então, vamos lá. Vamos aí continuar aí de boas. Dançando na Porta do Caos. Aqui pode melhorar o portão para o nível 3. Portão de Gárgulas na entrada norte prague. Originalmente designado para um vazamento de água, as cabeças de gárgulas se tornaram... ...mutadas quando a cidade caiu para a força do caos em 2303. Renda gerada mais 500, produção de temperos mais 50, mais 25% de movimento, permanece igual. Crescimento também, só que agora os inimigos perdem menos 5 de liderança quando estiverem nessa região aqui. A pena que não vai dar nem para usar isso aqui, né? Isso aqui também. Seria bem legal. Vamos colocar aqui crescimento... Aqui acho que a gente pode fazer o Marco agora da... ...de Vigia aqui, que vai tirar o movimento dos caras que ficarem na província... ...na região, na verdade... ...e nas regiões adjacentes. E aí dá visão pra gente também. Fica top. E aí, Meg, boa noite. Tá, é hoje. Vamos atacar aí dos avanços de Nagashi. Deve ter uns ratinhos aí. Bom previsto. Só vou perder Goblin, né? Tá tudo certo. Novos maestros, bem-vindo. Novos maestros, bem-vindo. Novos maestros, bem-vindo. Pode colocar essa galera aqui, que é o Super de Goblin. Pode ser que sim, João. Boa noite. Pode ser que sim. Pode ser que seja amanhã. Bom dia. Qual o Zoginector você quer? Essa cara na tela em cima tem uma cabeça ali, hã? Hã? Essa caveira aqui? Utroféu? Chica, ela é minha. Sua minha tá sempre aí. Quem precisa de teatro? Bossa, esses goblins A gente vai pra Queneles Vitor incontestável, mas só com uma resolução automática Cois de heróis Não mata ninguém, os inimigos que matam Como é que eu vou matar alguém? O maior e brilhante do orque Preciso para a luta Eu vou matar a maioria deles Eu vou matar a maioria deles Eu vou matar a maioria deles Ele está feito Vamos! Bom, foi morto por sua falta de cuidado Beleza, eu vou matar todos os caras que você manda nome Beleza, minha falta de cuidado Tem que ouvir isso ainda Todos os caras que você manda nome Eu vou mandar eles pra linha de frente Sem ninguém Só chegar na vez deles, só eu faço isso Vitor incontestável Faz a luta Mas vamos matar a maioria deles Fique, sua imbuja O maior e brilhante do orque Pobre Cavaleiro Verde Na luta Qualquer um combate Qualquer um combate O maior e brilhante do orque Estêm muitos Não fuja, Cavaleiro Verde. Vem mais. Agora eu coloquei um risco, boss! Vem mais! Vamos conseguir me encontrar um pão! Ainda não! Ainda não! O que é que ele vai matar a cidade? O maior que é que ele vai matar a cidade? Desculpe-o, uma luta! O maior que é que ele vai matar a cidade? Desculpe-o Vá, Boss! Quem eu vou clobber? Ela pode me ajudar! Boa sorte de brinquedo! Vá, Boss! Vá, Boss! Lá, Lá, Lá! A senhora, a glória é a última! Vá! A senhora, a glória é a última! A senhora, a glória é a última! A glória é a última! A glória é a última! Você acha que de 1 a 10, qual é que ele vai mudar a mecânica de circuito 3? Será que você já está ouvindo a comunidade? Cara, ouvindo a comunidade, tá! Se vai mudar muita coisa... Não sei não, viu? Sendo bem sincero... Se não mudou até agora... Sei lá, cara... Eu não estou com muita esperança não... Eu adoraria que mudasse... Mas eu não estou com muita esperança não... Muita gente! Sim, sim! Ah, esse aqui é o mapa que atira a vaca, né? Vaca! A senhora, a glória é normal! Vamos lá, rapazes! Feito! 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 Vá! Vaca! Vaca! Eu matei algumas vezes aí, mas eu morro de novo! Pera aí... Atira aí, canhão, no moral! Aí! Opa! Aqui! Veja aqui, veja lá! Olha só! Olha só! Olha lá! Olha só! Olha só! Olha só! Olha lá! Olha esses raios de luz! Olha esses raios de luz! A vaca abençoada, velho! Meu Deus! Caralho! Não... Não eles vão fritar aí, velho! A intensidade é realmente pra eles! Quer matar alguma coisa! A hora de matar! O último! Eu sou o último! É a hora de matar! Vamos falar bem se vocês vêm mandar no Discord né? A Shakira ganhou mod, velho! A Shakira, de cara onde cara lá, ganhou mod pra ela! Vá! Vá! Flaça-os! O que aconteceu? A maior briga da sua porta! A senhora está voando! A senhora está voando! A senhora está voando! A senhora está vindo! A senhora está voando! 9 copas de guerra! Não tem uma! Vá! 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 Com licença! Quanto isso eu posso pegar? Gente, minha mãe veio com uma sacola Cheia de ouro branco e saiu de volta Pega quantos você quiser Peguei todos Mais um só, mais um, tá bom Não, não, tá bom, valeu Pera aí, o que tá pendente aqui Confia na hidratação Senhor de exército No momento do dia está curto Nome de cidade, esse que eu coloquei É o reggae também Pedindo um herói, Bruce, 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 é esse mesmo Bruce, Bruce, Bruce E não vai acabar a terceira Bruce Ou como diria a dublagem de Justice 2 Bruce, Bruce, Bruce Essa é a minha terra Não me testem Com licença Uma vez Uma vez Uma vez Uma vez Uma vez Uma vez A gente já bateu no full stack do Alastarn Boa Você melhor move Cassion de Paravon Opa, se não ativou o negocinho belezinha aqui 35 Putz, é até 30 né É, o Tyrion tá com 2 Mas eu não vou pressionar do Tyrion velho Não é meu objetivo Albion Albion tá força 11 Hummm É uma boa Mas também não quero ir pra lá não Onde será que vai marcar aqui? Porque eles não tem mais capital né Ah, vai na abertura mesmo Onde que é o alvo? No Cylon, sério? O alvo O alvo O alvo O Bruce Tá segurando ali o Ford Caso o caos apareça A Zog Tá indo em direção A cidade do Geek também O Mas Tá aqui na Breton Que ele veio ajudar Inclusive acho que eu vou passar você pra cá Depois eu montaria mais perto das minhas costas aqui né Aí o meu eu mexi Bugado Bugado Piores Tá ali guardando o Kisleve né Porque não tem muito o que fazer aqui nessa região mais Então tá aí só de aguard Caso o caos apareça Taurox Já mexi Glugzag Glugzag Eu tava descendo pra ajudar com o Quick também né Então vem em marcha Vem até aqui ó Beka Beka, Beka, Beka Está montando o exército dele aqui Cadê? Aqui precisa colocar Doze Arques negros Um ídolo Três Trolls Eu acho que dá pra colocar Um ídolo Cadê os Trolls? Em toda a internet Vou pegar três desse aqui E qual que é o ultimo carinho que falta? A Bruxa aqui eu não coloquei ainda Tem que fazer meu senhor o herói da campanha que é só no Arca que eu vou deixar Fica tranquilo Quando o Arca chegar vou mandar você lá com ponto de lança Tá fora isso, acho que já foi todo mundo Agora que quando a gente começar a ganhar os exércitos auxiliares que a Bretonha vai sofrer um pouquinho, porque vai vir muito orc já sabe Eu preciso mexer alguém velho, o cara que tava em cara de Zorn lá em baixo Não lembro quem que era, vai ter alguém em cara de Zorn que eu não mexi nesse turno Hummm Para de me encher o saco na diplomacia Elphos Por favor, alguém derrota a facção principal do Khaos Sério Eu não vou pra Albel mesmo então É hora em subir de level, pode colocar esta aqui E aqui o Junior pode colocar Imortalidade E o João Hummm Hora de Liderança Tá, quem que eu tinha esquecido de mexer que tava aqui em cara de Zorn Nananananana Aqui o Obro O Obro Ele vai vir aqui pra Monte Aracnos Eu poderia pular pro outro lado aqui pro Pra Razetka, mas vamos pegar as Polis primeiro Que a gente vai pegar o capital do Quick depois Quando eu pegar a cidade eu coloco aqui o Genete na cidade dele Hummm Isso se o Arkham vier né, Whiskyt Descei pra esse porém Aqui a gente tá ali de aguarda, mas essa pessoa lá de Nagaron já não conseguiu a facção Aí fica um pouquinho difícil Vem vindo por aqui Vem vindo por aqui porque tem os Air do Quick vindo pra cá Vem vindo por aqui Porque ele tá com a montanha sombria e ele vai querer atacar a gente aqui atrás Mas, tá aqui Tá aqui A gente não vai alcançar aqui agora Alcança Mas acho que ele tá um pouquinho tenso Só Tem duas Cavaldares E insights aqui Você me para 저기 então ris Porta à guerra É, dá até pra ganhar viu Mas eu acho que eu vou esperar mais um turno Pra esperar vir mais gente aí do exército auxiliar Aqui a gente pode vir pra você Aqui em Akitane, enquanto isso Já teve tempo de repor um pouquinho o exército aí, né? Cara que tem 5 trabucos nessa cidade, velho Vambora Já fiz toda a batalha de busca Nossa, por que esse ator aí tá assim? Meio a meio Nós reforçamos do outro lado Vamos atacar desse lado aqui Ou melhor, a gente ataca de dois lados Porque vai ter catapulta, né? A gente é bom estar preparado Eu não sei se a catapulta deles vai estar no meio ali Vou colocar vocês aqui também escondidos Se der, não dá pra esconder Se não dá pra esconder eles vão saber que vocês estão aqui Então não compensa Quatro orques aqui Quatro orques aqui Quatro orques aqui É, tá todo mundo ali no meio Vamos lá até quebrar o portão, velho Pra chegar naquela galera logo ali Quase que é mais forte Trote ou quick Ou wicked Cara, empurrada Eu acho que é o quick dessa galera aí Espera aí esses dois Que a gente pode atrever a colocar a escada lá ainda O gigante também pode na moralzinha Estão atirando vacas na gente E aí Ai Quem diria que a vaca tem tanto potencial explosivo Não sei se eu não é Recentemente Não sei se eu não sei 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 Vamos! Mais um cometa de caçadora na cabeça de ganho do nada Então tá bom Isso é isso! Vem a batalha! Vem a batalha! Vem a batalha! Posso ser o mais forte da britânia? Do jogo base acho que é o... Lewin, rei da britânia Vem a batalha Vem a batalha! Vem a batalha! Vem a batalha! Vem a batalha! Os batalhos vão ganhar! Vamos! Vem a batalha! Vem a batalha! Vem a batalha! Achei que ele tinha conseguido passar Vem a batalha! E aí UFK! Boa noite! Feta aqui! E aí Avilha Vem acá! É só o meio velho Esses paragongeles aqui é meio chatinho de matar, mas... Acho que eles conseguem Tá chegando os orquinhos aliados ali também Nossa, vai que demora muito eu quebrar aquele portão ali Estamos aí apanhando muitos É, esse bicho tá arregaçando meus rachnei na porrada Isso, comenta pegou bom Vamos dar uma galera pra ajudar ali Vocês dois podem entrar aqui agora também O restante é pro meio velho Não, essa aqui é a facção principal da Bretonha Pra Ravon já caiu velho Essa aqui é a cidade de Aquitania, da província de Bordelô Onde está a scrap? Show-nos os inimigos Aqui vamos Não precisa ficar brigando com o Paladino aí não Que ele é anti-grade velho Esse paragongeles finalmente está caindo velho Achei muito difícil de matar essa bagaça aqui velho Achei muito difícil de matar essa bagaça aqui velho Vocês correm pro lado de fora? Aí vem fogo O Pai Achei muito difícil Ninguém quence É Comentar Achei muito difícil de matar a gente O Pai General Esposito O Pai Somos o Pai Vamos lá Vou Sexta Ó Por que esse cara aqui ta machucado pra tentar pegar o portão pra mim ali, pega mais rápido? Sim! Onde está o escravo? Fique-se! 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 O cara voltou aqui do lado de fora, né? Sabia, velho Fugiu dois malditos que vão entrar com a palha Fique-se! Por favor, pegue-o! Ela já foi A torre é nossa Tô terminando uma agora Eu fiz jogos digitais e tô terminando sem computação Esse ano O portão tá virando nosso aí É bem, tá bom O portão tá virando nosso aí É bem, tá bom Foge não Não precisa ir atacar dessa galera aí, velho A gente tem torre pra isso É, inclusive fazer o cara correr, velho É isso mesmo? É bom demais É bom demais, vamos virar nele O portão tá virando O portão tá virando nosso O portão tá virando nosso Aí Foi, 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 foi É, esse carro lá junto com o cara dos arqueiros Tentei de sobra até as catapultas deles O portão tá virando O portão tá virando só O portão tá virando Eu só quero fazer um curto de informática como a gente tá sem dinheiro Ok, você tem vários cursos de informática de graça na internet aí cara Vamos ver Se você tem uma olhada no site da Udemy, ou na Alura, ou na Fundação Bradesco, você tem vários cursos de informática que você consegue achar de graça Tem pré-iniciante, avançado... Você procura lá o tema que você quer estudar Aplausos Aplausos Eu já fiz isso Cadê essa fada, velho? Fui para conquistar a vontade Vou deixar uma aqui só pra ficar com a torre aí né. Nosso controle. Essa fada? Não, essa fada. Será essa fada? Não sei. Respeitar a fada feiticeira aí, faz favor. O curso é online em Whisket. Não é presencial não. Mas é bom mesmo. É só você baixar as ferramentas pessoal do curso IPD e você faz em sua casa mesmo. É, chegou na artilharia e acabou né mano. É assim que funciona em Game of Guns. Eu acho que perdeu dois Orcs negros. Perdi um Orc negros, que é o que eu acho que tinha três restantes. Então vamos ocupar isso aqui também. Rúbrica das dimensões negras. Deixar você aqui quietinho, recrutando. Vou completar o heróico pra você. Eu tenho que manter o heróico pra você. Eu tenho que manter o heróico pra você. Não! Eu tenho que manter o heróico pra você. Que isso? Garbond Hold. Não vou fazer isso agora porque eu tenho dinheiro, mas depois que eu vou conseguir eu leio. Ah, tem gente que prefere ver por vídeo, tem gente que prefere ver por live Aí vai tipo por pessoa mesmo Aí na hora que eu derrotar a Bretonha aparece o Arkham, já percebo isso? É um cenário bem impossível Ah, eu tenho que aproveitar isso E aí mago, boa noite, todo mundo que você já conquistou nessa campanha aqui, boa parte do velho mundo Eu estou bem, Nasty Eu estou bem, Nasty E amanhã a gente volta na nossa jogatina de XCOM, hein? Final de semana chegando, já sabe XCOM, corre solto Esta é a minha terra Hummm Tá, acho que agora mexe todo mundo Não tem como você perder a sanidade, se você não juntei a sanidade Depois de jogar tanto, você acha que tem alguma coisa ainda? Caralho, é todo mundo vindo de Nagarond É, amanhã tem Battlefield Na verdade eu vou ver primeiro se meu PC roda antes de abrir live jogando Battlefield Eu não quero passar vergonha com meu PCzinho triste Se rodar, eu jogo, se não rodar, abraço Oh não, eu estou sendo desafiado por um grupo de camponeses Realmente triste Vamos lá, Cassion de Parravon Vamos lá, Cassion de Parravon É, a facção do Urzeg A própria A própria Onde está a escra? Onde está a escra? Onde está a escra? Onde está a escra? Mas mesmo, arrependido A gente está a escraığım A gente não supera a escra theoretical ou a ‫x Mas posso chegar na escra? Ad 30 A gente vai começar Por que? Todos os músicos Cl 못çaram Não treinam Que tipo? Não treinam Se a escra vie Espero que não seja revelado aqui nesse cantinho. Vão ficar imóveis. Nós somos o Green Tide. Vão ficar imóveis. Mudando e movendo rápido. Corbos. Quem você vai focar, Cassião? O seu Pegasus. Quer dizer, Hipogrifo. Tão bonitinho. Opa, vamos lá, tudo bem? Opa, vamos lá, tudo bem? Isso é X. Faz isso. Vamos fazer isso. Vamos rápido. Vigilas. Bom, garoto. Estamos doberta. Estão ligeiros. Fiquei até com meus arqueiros aqui. Estou esperando aqueles cavalos passarem ali. Os fantasminhos aqui. Os fantasminhos eu tenho uma ideia. Vamos ali segurar os cavalos. Vamos ali segurar os cavalos. Tãozinho. Não quero entrar. Vou chegar. No peito. No peito. Tão por cento de cada um. Seja ir atrás, não está voando. Vamos acabar aqui? Aqui estou fazendo esse espiritual. Passaram os cavalos? Os garotos estão prontos! Os garotos estão prontos! Eu não vou fazer o ar! Você está prontos! A guerra está aqui! Você vai matar ele! Vamos, garoto! Eu sei o que eu estava fazendo! Eu vou ajudar a cercar esses caras aqui... Acho que vocês podem vir para cá também, eles não estão tentando ir no meio não. Vai lá, Traser! Estou todo machucado já. Tem um cavalo deles que virou aqui, mas meus quick estão chegando. Obviamente meus quick não aguentam brigar com eles. Você está prontos! Estou indo! Estou indo longe! Estou lendo! Estou me derrotando! Eu não vou parar! Estou indo longe! Estou lendo longe! Estou lendo longe! Estou lendo longe! Estou lendo! Vem roubar! Vem! Espírito! Venha com isso! Estou bem com isso Vamos ver! Não pegue! Venha com isso! Vem! 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 Passa! Apl Erik! Venha com isso! Vou pegar esse arqueiro aqui, vim pra cá pegar esses, aqueles ali Tá, o Cassião morreu, show Cheiro de bandada em área Tá lá Consigam a vontade Que que foi isso? Ah, vamos estudar bruxo Agora vai de alimentar os squiggies Ei, sombra, boa noite Ops Que deve perseguir aí tá bom já Tchau, tchau Tem muita gente pra cá ainda, nossa tem muito problema Vai lá, squiggies, confio total, mano Quanto mais arqueiro você se livrar pra mim aí é melhor Esse aqui vai fugir Somar esse grupo aqui E fugiu Então vamos devorar eles aqui Pela insolência de nos atacar Esse gatinho do Lamacente sub de level Cara, tudo depende da galera de Nagarond A gente tem o último exército que tá lá, velho Tem o último exército pendente Que tá vivo ainda Que vai ser agora não Foda Sigo sem nada De caos Peraí aí, muita coisa Muita vento Aaaaaaah Foi Gork Send me to battle Gork Send me to battle The great green prophet The great green prophet Rzeg, sai daí Talvez o cara esteja com medo Que você tá aí perto Não, olha o cara que tá lá na frente Não vou nem fudendo Se estiver tímido perto de você Eu quero você voltar Rzeg O que você acha que vai virar de uma pré-ordem do Warhammer 3? Os Reinos dos Ogros ou a Noite do Caos? Pode ser os Reinos dos Ogros ou a Noite do Caos? Pode ser os Reinos dos Ogros ou a Noite do Caos? Na verdade a Noite do Caos duvido muito Acho que vai vir ou os Reinos do Sul Que são os Reinos Fronteiriços lá A Tileia, o Carva IV ou os Ogros Um desses dois aí Agora é o tempo Os garotos são presos Os garotos são presos Uma segunda As procuradoras seокаçam Ah, mas o Gal 2 Acertam? O que acontece? O qual acontece é o jogo? O que acontece é o decorador entre três o pedido, armadura, não, força da arma, Zurk, defesa de corpo a corpo, vou tirar esse negócio aqui, se continua aí de boa, se eu já mexi, mas, mas a gente vai vir pra, agora, uma maçã surcal ali né, Zang, o seu incrível exército de heróis, vamos para a carta sony, ok, ok, vitória incontestável, confiar, vai, boa preguiça, você precisa de ajuda pega esse daqui, que que é isso, um monte de bosta, acho que é um monte de bosta não sei se estou falando monte do jeito orc, é monte, é monte, então vai ser o monte, sei lá, tumba, o monte da tumba do Grudsnick e o Magnífico, uma grande tumba no monte criada pela horda de Grudsnick depois de sua morte na batalha de carcaçonho durante a invasão da bretonia, renda gerada de 150, obediência mais 10, imaculada mais 15, um dilema irá se aparecer pra você, pra toda facção, escolha com cuidado, que? agora vou ter que ver o que é esse dilema, se eu nunca vou dormir, velho, forneço de guarnição mais 3 orcs negros, ok, preciso ver o que é esse dilema, velho, um marco que oferece dilema, não, eu preciso ver isso, eu nunca vou ter descanso na minha vida, eu vou morrer pensando nisso, puta, aquele dilema lá, velho, não dá, não dá pra morrer agora não, gente 3 turnos, então Arkham, você acabou de ganhar 3 turnos aí pra aparecer, viu, eu vou ter que esperar 3 turnos agora pra saber aquilo 3 turnos ao seu lado, eu vou te fazer 2 turnos ao seu lado e que, irmã, o Lord King é de 10, no seu lado ele vai perder 10 turnos ao seu lado, para a sua campanha, pelo amor de deus lembrando que a próxima campanha vai ter 0 de 20 heróis, tá? peça pra o Heron em colocar 20 heróis, para ele ver aí, que pô, mais legal caraca velho GABA WARBOSS! GABA WARBOSS! Tá aqui, Taurox. Vamos aproveitar que a gente bateu neles e vamos atacar com o som agora. Vitória pica não dá, né velho? Pica sem condições, vamo lá. Rude! Caras de copas, por favor, copas! Caraboy! Higgins! Eu quero ver flores! Externo primeiro, quebra só a casca no meio. Então eu vou deixar a pergunta mais difícil. Deixa a pergunta mais difícil então. Essa pergunta, só pra esses catens, tá? Essa pergunta, quem responder errado vai tomar ban no canal imediatamente, tá? Como vocês comem tortuguita? É agora que eu vejo. Já falei, velho. Se responder errado... Responder errado é ban. Não, 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 não. Eu julgo o caráter da pessoa. Se a pessoa fala, não, eu não faço o negócio aí pra comer tortuguita. Como que é o jeito certo? Fala aí o jeito certo. E depois, mago. Não falo, mas não. Robots. Peguei, pessoal! Whiskey, você não respondeu a pergunta da forma correta. Então, adeus. O que é isso? Sei lá, sua alérgica ao chocolate então, mas você deve saber como você come uma tortuguita Até mesmo um alérgico ao chocolate deveria saber disso Ah não, o Whiskey Aí é imperdoável, cara Essa é sua resposta final, tem certeza? Ah, a Maggie acertou, ela já sabe como é que é Ela falou a palavra, ela sabe Aqui não tem tortuguita? Ah, mas tem tartaruga de verdade, como é que você come um tartaruga de verdade? Nada a ver, tá ligado? Nada a ver uma coisa com a outra Nada a ver uma coisa com a outra Mas é exatamente, é o ritual Esse ditador de tortuguita é só mesmo Fala isso aí, suja o caráter da pessoa Se a pessoa fala, não, só põe na boca e poma O que você tem que fazer? Não tem que perder Tudo bem? Nós somos ositetos verdes Nós somos oel Stewart E aqui não tem que perder Não tem que perder Ficou muito como pizza, com a mão ué A menos que eu esteja fazendo live, obviamente, porque eu não quero sujar meu teclado E eu não quero sujar meu teclado Eu não quero sujar meu teclado Eu vou tentar sujar meu teclado Eu não quero sujar meu teclado Uau! Uau! Esse grito é muito bom! Uau! Os coelhinhos vão correr! Vamos lá, lãs! Pega, 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 pega! Pega, 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 pega! Ah, nem em restaurante você pede hambúrguer de garfo e faca, vai estar louco. Nem em restaurante você comete um crime desses. Quer sair de lá preso, velho? Quando você segura a xícara de café, eu não tomo café. Ah, essa eu não vou saber dizer, velho. Ih, mano, é sem julgado. Mano, na taberna medieval aqui em São Paulo, a primeira vez que eu fui, o garçom falou pra mim, ó, você quer garfo e faca pra comer o lanche? Porque normalmente aqui as pessoas comem sem garfar, com as mãos, né, sem nada, pra ganhar pontos de carisma. Eu falei, pô, vambora, velho. Só tem quase um bagulho que eu meto pra dar uma boca, velho. Se é que você me entende, obviamente. Como você come a banana, ah, óbvio, né, eu tiro a casca, como a casca e jogo o resto fora, velho. Não é assim que com a banana, não. Se não for, eu to comendo errado, velho. Se não for, eu to comendo errado, velho. Vai matar eles! Pela, espere! Eu tô morto! Você pode ir. Talvez pegue! Vamos fazer isso! Quero me, velho. Eu tô aqui dentro da sala! É muito Esquígel! O Lady Fleckring está perdido! Tchau, tchau.